O jovem que foi tatuado na testa em 2017 voltou a praticar crimes. Dessa vez, ele foi condenado por um roubo no ABC Paulista. Juan Rocha da Silva, de 19 anos, estava preso desde fevereiro após um flagrante de furto de um celular em um agasalho em uma UPA em São Bernardo do Campo. Ontem, ele foi condenado a quatro anos e oito meses de prisão em regime sem aberto. Juan ficou conhecido após ter a frase Eu sou ladrão e vacilão tatuada na testa por dois homens que disseram que tiveram a bicicleta roubada por ele. Os tatuadores foram condenados na época. O jovem é dependente de drogas, já ficou internado em clínicas e até começou um tratamento para remover a tatuagem. Em março de 2018, Juan foi preso por furtar desodorantes de um mercado em Mariporã, na Grande São Paulo, e respondia pelo crime em liberdade.